Olá, eu vou com vocês, hoje estou aqui no Gacha Live, no Gacha Live, é Toca a Boca, e hoje eu vou ensinar aqui uns truques que eu aprendi, vamos lá, primeiro vamos nessa loja E aí você vai ver essa coisa aqui, e depois você, deixei com essa senhora, então qual que é a pessoa que está com você Então aí a gente vai aqui, aí você vai ver esse personagem, né E agora a gente pega esse pó aqui, eita Não, a senhora comeu, que golosso Aí você vem Aí você pega a senhora que comeu Coloca essas coisas na mão dessa garota E olha só, temos um bichinho, que fofo Olha esse pet aqui Que fofo, né, vamos tirar esse daqui Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também Vamos colocar o pet aqui E aí, a gente vai pegar outro personagem Cadê ele? Aqui, cadê o personagem? Tá aqui Não Aqui Aí a gente vem aqui Aí a gente vem aqui E olha só, que fofo Tem outro aqui Fez um abacaxi Aí 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 Aqui E cadê? What? Eita, cadê? Cadê papel higiênico? Cadê papel higiênico? Cadê papel higiênico? Ah, você escondeu Ah, você escondeu Vai, só Agora Muito bem Agora Eu pego isso daqui De novo Pego isso daqui E agora Aí a gente vai lá E tenta pegar papel Nossa, que fofo Nossa, que fofo Nossa, que fofo Nossa, que fofo Vamos lá Ah, tá aqui Ah, tá aqui Aí Aí A gente vem E aí Só Aí Agora Vamos voltar Para lá E olha só Oita E aí A gente veio E aí A gente veio Aqui Uka E aí A gente veio U사 Pega esse disco e a gente paga o repolho, depois a gente pega ele, e olha só isso, que fofinho, tá dormindo Não dá alimento para ele também, né, a ovo, tá, tá envolvendo o carro, aí depois a gente toma o peito da ovo no personagem, agora pega esse aqui Eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar esse aqui E olha só a joia, que bonita, né Aí ali a gente põe o põe Aí a gente vai aqui E depois a gente vai por aqui E olha só, abriamos aqui outro E olha só, abriamos aqui outro Agora vamos tirar esse daqui de fora Bom gente, a gente vai pegar esse personagem aqui de novo Aí a gente pega esse Aí a gente vem por aqui e pega essa pizza Aí a gente pega aquele personagem de novo Aí a gente transforma na pizza Aí a gente transforma na pizza E daqui a gente tem que trocar Aí a gente pega isso Aí a gente vai perceber MTV E depois vamos quando essa pizza Aí a gente sai Aí depois vamos até aqui de volta no mercado aqui essa menininha que peguei a bola e agora estamos por aqui, e aqui está tudo, é lógico que está aquela feia chinesa, não sei, é que tem um monte de barraquinhas né, deve ser uma fera aí de comida, nossa tem um pouco de cena aqui, ahn cadê você, vou ver mais opções, é um pouquinho assim, muita pessoal como vocês podem ver, eu estou aqui procurando esse pouquinho roxo né, e gente para esse vídeo não ficar tão comprido, vai ter uma segunda parte dele no Boca Life World, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados, adiós!